JGM 4.0, que é Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda, é o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportesde, é bem resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte se destaca Porque ela vai no corre, natural como a luz do dia E ela vem, 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 Doutade Vermelho, fica horas na frente de Espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o copóz, тобой do itني Natural como a luz do dia E ela vem, vem, vem Doutade Vermelho, fica horas na frente de Espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o copóz, тобой do itário Mexe no cabelo, mexe no batom, tira o guboss Põe Louis Vuitton, põe Louis Vuitton, põe Louis Vuitton, põe Louis Vuitton, põe Louis Vuitton Eu vou que Miami Blue, hoje eu vou de juju só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha, pátria, cabelão, sorriso, sorrisão, lhe dá suas porcelana Caroline Guerreiro é bom e o batom rosê da cor americana Andei estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar me declarar Menina, quem sabe nós não pode namorar E na piguê ela é anima e serve, uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que eu não aburro Toma cuidado do barro, bate-papo Toma cuidado, geme, vai devorar Toma cuidado, toma cuidado E grifa do insano, jogador caro, só corte caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrada